O cantor Djavan apoiou o pré-presidente, o Bolsonaro O filósofo Luiz Felipe Pondé declarou qualquer um menos Haddad Do que apoiar o Bolsonaro O cantor Zezé de Camargo votou no Lula e depois no Bolsonaro Também já votou no Aécio E eu que achava ele um presidente ignaro Estou cego de tanto vê-lo e já surdo de ouvi-lo O que é muito perverso Vai em Traube é cego Paraújo é cego Paulo Guedes é cego E a Damaris Alves não enxerga mesmo muito bem Uma balela, uma telenovela, um ataúde, não sei Um dinossauro Mas é ao mesmo tempo burro e carnesseiro esse Bolsonaro Em que se passar a passar a passar a honrar o pesadelo Que aqui começo a destruir Sempre buscando o belo e o raro Eu não sonhei em Guadalupe metralhar um negro com mais de 80 tiros Dentro de um carro E uma enchente menos óbvia impossível em meu foco roxo Um alagamento com as obras mais mal planejadas Queiroz, o laranja com a conivência das milícias Onde já se viu não vê o que há de malícia Que virou regra no governo então de agora Está às minhas costas a jovem deputada Catarina Que achava legal fumar maconha Mas trocou por bolsomina Não sou seu professor Mas sei de tudo Danilo gentil e condenado Realiza o meu desejo Mas eu Não desejo a judicialização da política Que nos trouxe a uma situação já muito crítica Pense será E pense o lar livre Essa coisa da culpa dos brancos está na onda Mas não pense na burguesia Antes que ela se esconda E ouço as vozes Os bois Me dizem Ungindo um som Como que sincopado Pra enganar você É chegada a hora O certo é saber que os Estados Unidos São certos O capital financeiro O capital financeiro Sempre no comando E o resto E o resto é o resto O salário é o corte O resto Reconhecer Reconhecer o valor Eu sigo mais sozinho Caminhando contra o vento E entendo o centro O que estão dizendo A direita reaça E a reformista Esquerda É um desmascaro É um desmascaro E entre o meu i E entre o meu i E o do sol Um vermelho Sincero É um desmascaro Você pode gostar Este surpresidente singsger Mas eu me dá todo tipo Perfec Ran Élassen Mas eu me dá todo tipo Perfec Ran deu